Oi pessoal, Anderson Fernandes aqui do canal do empreendedor da Tactos, esse aqui é o terceiro vídeo da série Negócios Lucrativos. Olha, o que eu posso dizer pra vocês se você não assistiu essa série ainda, você tá perdendo uma informação valiosa. São vídeos um pouco mais longos do que normalmente eu costumo gravar aqui pro canal, mas eu tô te entregando um conteúdo bem interessante, ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre aulas pela web, como é que você pode usar a web pra dar aulas e usar isso como um negócio lucrativo. Eu falei nos dois vídeos anteriores sobre como você faz consultorias web e dicas valiosas sobre isso e como você pode vender o seu conhecimento através de curso e dei dicas valiosas também sobre isso. Então eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui ou na descrição aqui embaixo pra você assistir. Você não vai ter dificuldade de achar esse vídeo aqui pra você poder então ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Bom, antes de mais nada, é importantíssimo pra mim, eu tô entregando pra você aqui o que é o meu melhor pra te ajudar, mas por favor também ajude o meu canal, se você dá um like no vídeo, você me ajuda a crescer o meu canal. O algoritmo do YouTube, ele vê muito esses aspectos ali de engajamento, então um comentário, qualquer coisa, me dizer e falar, ah, não gostei desse vídeo. Dá um comentário aqui embaixo, mas só de você falar que não gostou, você já tá me ajudando, tá bom? Vamos lá? Então vamos falar aqui, ó, como é que você pode dar aulas pela web. Gente, hoje esse negócio de dar aulas pela web eu acho muito interessante e eu vejo que é muito lucrativo hoje. Eu vou te dar alguns exemplos de quem é que pode, de fato, dar as aulas pela web. Por exemplo, se você tem um determinado conhecimento específico, bem específico, você pode ajudar outras pessoas com esse conhecimento. É importante que você entenda que dar uma aula não é a mesma coisa que você dar uma consultoria. Dar uma aula é uma aula de fato, uma consultoria tem um preparo maior, ela atende normalmente uma necessidade específica, por exemplo, você dá uma consultoria pra um profissional, pra parte de carreira, uma aula não é diferente. A aula você dá aula de matemática, você não dá consultoria de matemática, entendeu? Você não dá consultoria de inglês, pelo menos eu acho que não dá pra dar. Se você achar que dá, até deixa um comentário aqui embaixo. Mas a aula é diferente. Você, por exemplo, vai dar aula de inglês, você tem, de fato, um conhecimento de inglês, então você consegue dar uma aula pela internet? É interessante pra você? Eu acho que é muito interessante. Porque, por exemplo, eu mesmo faço inglês já há mais de 15 anos. Inglês é uma coisa que você nunca pode parar de fazer, tá certo? E aí, o que eu faço? Eu faço as aulas via web com o meu professor. Meu professor, ele é um americano, ele fala um português todo enrolado, mas é um cara que me ajuda muito e há muitos anos ali me ajuda em relação ao meu inglês. E aí, por exemplo, quando eu vou viajar, que nem agora eu tô prestes a viajar novamente pros Estados Unidos, então o que eu vou fazer? Nas semanas que antecedem eu faço ali mais aulas com eles. Pra mim, seria impraticável eu fazer isso se eu tivesse que ir lá na casa dele fazer as aulas com ele. Eu até vou de vez em quando, mas eu prefiro muito mais fazer o web. Por quê? Porque pra mim é mais prático. Segundo, eu acho que eu acabo treinando melhor o meu inglês falando via web, porque aí você perde um pouco alguns aspectos que você perde ali no gestual, quando você tá falando com a pessoa pessoalmente. Eu acho que a gente se dispersa menos falando via web, porque a aula web, ela não pode demorar muito tempo, senão ela fica cansativa. Então, normalmente eu faço uma aula que dura no máximo uma hora, e aí, nessa uma hora eu falo, falo, e a gente troca uma conversação muito mais rápida do que aquela uma hora e meia que eu faria com ele pessoalmente. E acaba saindo até financeiramente melhor, acaba saindo mais barato por ser web. Por quê? Ele não tem um desgaste, como ele teria, por exemplo, de dar uma aula presencial, ou no passado, quando ele vinha aqui na minha empresa contábil, aqui onde eu estou, ele vinha aqui, por exemplo, dar aula pra mim aqui. E aí ele tinha um custo de deslocamento, ele tinha um custo de estacionamento, ele, pra dar uma aula de uma hora e meia, ele gastava três horas, entendeu? Então, é diferente isso. Então, a aula web, pra ele, acho que é muito interessante. E pra mim também é muito interessante e cômodo. Outra coisa, por exemplo, que eu posso te dar, assim, como exemplo, que seria interessante. Por exemplo, os meus filhos, eu tenho dois filhos pequenos, eles estão na idade, ali, de 11 e 12 anos. E aí o que acontece é o seguinte, é que a escola deles é bem puxada, né? E aí a verdade é que todo ano, ali, normalmente eles têm dificuldade em algumas matérias. O meu filho, especialmente, tem dificuldade em matemática. Gente, vamos ser sinceros, se eu achar um professor que vai dar aula via Skype com o meu filho, ok? Que ele não vai ter que ir lá, que a mãe dele não vai ter que levar ele lá, que consegue ter um preço melhor do que um programa presencial, que consegue tirar umas dúvidas via WhatsApp com ele, que consegue criar uma conexão com uma criança via web, com uma aula mais curta, fazer uma coisa mais moderna, eu iria aderir muito rapidamente. Porque eu acho super interessante isso. Agora, o que falta no mercado é que falta um pouco de criatividade para as pessoas, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma expertise, ela tem ali uma possibilidade de lançar um tipo de produto desse, de serviço desse no mercado, mas ela não sabe como fazer, ela não sabe, ou ela nunca pensou que isso é possível. O meu próprio professor de inglês, na verdade, quando ele começou o projeto dele de dar aulas via internet, ele começou comigo. Porque eu mesmo falei, Uli, cara, por favor, né, vamos achar uma alternativa aí e tal, tá difícil e tudo mais. E aí nós achamos essa alternativa. E aí a gente faz via web, as coisas dão certo, quando eu preciso tirar uma dúvida, eu pego o WhatsApp e mando lá o WhatsApp para ele, um áudio para ele. Gente, existem muitas possibilidades hoje de você ter ali o seu conhecimento e você usar o seu conhecimento para poder ministrar ali aulas pela internet. O que você tem que considerar ali como sendo fundamental para você ter uma qualidade de entrega em relação a isso? É o mesmo que eu falei sobre a parte técnica da consultoria via web. Você precisa ter uma conexão de internet legal, precisa ter uma câmera legal, não adianta você fazer com aquela câmera capenga que está no seu computador, velha. Compre uma câmera, faz com uma câmera legal, ok? Uma câmera pelo menos HD, hoje já temos câmera Full HD, mas pelo menos uma câmera HD. Tem uma câmera própria da Microsoft que ajuda nesse ponto. Então não vai comprar qualquer coisa, não vai usar aquela câmera ruim, aquela câmera que vai desvender o seu negócio, ok? Um microfone legal, nada daquele eco, sabe quando você fala, começa a bater, reverberar ali o eco, aí fica aquela coisa, por favor, usa o microfone, dá um preparo, outra coisa, prensa no cenário em volta de você, entendeu? Não é porque você está dando aula que você está na sua casa, que você vai dar aula ali com a camiseta toda aberta, descabelada, com aquela cara de quem acabou de acordar, por favor, cria um cenário para isso, sabe? Transforma isso de fato num negócio. E aí começa a fazer um processo de agendamento, tem uma organização, você pode criar ali um aviso para a pessoa não esquecer, mandar no WhatsApp da pessoa, amanhã não esquece que nós temos nossa aula, trabalha com períodos mais curtos, entendeu? Começa a criar um portfólio de alunos. Você consegue hoje criar um portfólio de alunos, atender 20, 30, 50 alunos, e encaixar na sua agenda se você tiver uma organização, se você fizer um bom trabalho. Isso vai fazer uma diferença para você poder ter resultados. Como é que você pode divulgar? Redes sociais, quer ver como você pode divulgar? Um blog falando sobre determinado assunto, trabalhando as palavras-chave específicas. Há algum tempo atrás, eu estava procurando, sempre gostei de fazer aula com professores nativos, de inglês. E aí eu fiz aula com uma inglesa uma vez, fiz aula com o Uli durante muito tempo, nós paramos, fizemos aula com uma inglesa, depois eu voltei a fazer aula com o Uli, como eu estou fazendo hoje. Antes disso, eu tinha feito aula com uma pessoa que não era nativa, não gostei, fui para uma escola, eu odeio escola, não é para mim, não é o tipo de negócio, eu gosto de uma coisa personal teacher, uma coisa completamente diferente. Então, é uma coisa voltada a business, que é onde eu mais aplico, normalmente quando eu vou fazer uma viagem ao exterior, eu vou para fazer algum curso, então é um inglês mais business para mim, é uma coisa diferenciada. Então, é uma coisa muito específica. E aí, o que acontece é que durante uma época eu estava sem ter alguém, e eu estava procurando alguém que fosse nativo e que fizesse uma modalidade via internet. Sabe o que aconteceu? Eu não achei ninguém que fizesse, gente. Hoje já está mais difundido isso, ok? Mas quando eu fui procurar lá atrás, não tinha ninguém que fizesse. Agora, se você tivesse se posicionado naquele termo, se tivesse preparado para você vender o seu conhecimento via aula, via web, você poderia ser o meu professor, você pode pegar clientes se você trabalhar isso. Então, não é simplesmente você dizer agora eu vou dar aula pela internet. Você precisa construir isso aí. Isso precisa de fato fazer parte de você. E de repente pode ser um plano B que você faz paralelamente a um negócio que você tem, e no futuro você pode só trabalhar com isso, como tem muitas pessoas que só trabalham com isso. Então, veja isso como uma possibilidade, como um negócio lucrativo para você, mas estabeleça um processo para você de fato conseguir divulgar postagens nas redes sociais e assim por diante. De repente, tirando, você consegue ter melhores resultados ajudando as pessoas. Como eu estou fazendo aqui, eu estou te ajudando. Por quê? Na hora que você precisar de alguém para cuidar da contabilidade da sua empresa, quem que você vai ter mais confiança? Alguém que te ajudou a construir o negócio ou alguém que você não conhece? É isso que acontece. as pessoas nos procuram depois, se tornam nossos clientes por conta dessa informação que nós entregamos. Então, da mesma forma também, você vai ajudar as pessoas. Você vai ajudar as pessoas com o seu conhecimento e esse seu conhecimento vai ajudar aí você ter melhor sucesso dentro dessa atividade. Tá bom? Outra coisa, quanto cobrar? Quando você vai começar, talvez fique um pouco mais difícil você cobrar. Talvez o preço que você vai cobrar não se deixe tão agradável assim. Então, de repente, o valor hora não é tão bom assim. Mas conforme você começa a criar o seu nome, você começa a preencher a sua agenda, você consegue melhorar esse valor hora. Você consegue melhorar o seu resultado financeiro. Então, a princípio, você começa a fazer uma pesquisa do que você tem de cursos da mesma área ou se você não achar. Por exemplo, eu nunca vi o curso de matemática. Ok? Deve ter. Não é possível que não tenha. Mas eu nunca vi. Mas vamos imaginar que você vai resolver dar aula de matemática ou de português ou de ciência, sei lá. E aí, você vai fazer isso via web, conforme eu estou te indicando aqui. Mas você não sabe o quanto cobrar. Então, se você não achar alguém que é de matemática que cobra isso pela internet, baseia-se por outras áreas. Vê quanto cobra o curso de inglês, quanto cobra um professor de outra matéria, enfim. E aí você começa a validar se isso é possível. Outra coisa, quando você começa a ter contato com pessoas que comprariam essa aula presencialmente, começa a ofertar ela via web. Oferece para essa pessoa uma aula bônus, para ela conhecer o seu trabalho. Isso funciona muito bem. Olha, eu vou te dar uma aula de demonstração, nós vamos fazer uma aula via web, a gente marca um horário, tal, tal, e você vai conhecer essa aula, ok? E aí você faz uma aula de demonstração. Outra coisa importante, receba antes de fazer o seu trabalho. Então, a pessoa compra uma quantidade de X de horas. Então, ela vai comprar, por exemplo, quatro aulas dentro do mês. Então, ela pagou as quatro aulas, a pessoa te depositou, sei lá, você vê uma forma como isso vai ser cobrado normalmente um depósito, tal, e aí a pessoa tem as quatro aulas para poder ser liberadas. E aí você vai agendando para que você possa, então, dar essas aulas para a pessoa. Enfim, aqui é só um briefing para você entender com dicas práticas para você começar o seu negócio. Eu sei que não é tudo que você precisa saber, mas vai te ajudar e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Não se esqueça que tem outros vídeos aqui nessa série, vídeos depois desse, vídeos antes desse, então assista esses vídeos que você vai ter um insight legal para te ajudar a construir um negócio contábil e não esquece de dar o clique aqui e ajudar o meu canal. Muito sucesso, até o próximo vídeo.